Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. No último mês, nós solicitamos para a chefia da Polícia Civil o reforço de alguns policiais diante da nossa escassez de servidores, que é de conhecimento de todos. Nós atualmente, policiais efetivos, nós contamos com três, mais eu de delegada. Só que a gente tem que suprir também algumas demandas pessoais dos servidores, como férias, alguma licença de saúde. E foi justamente o que aconteceu. No mês passado, nós tivemos um colega que entrou de licença de saúde em razão de uma cirurgia. Então, já prevendo a impossibilidade de um atendimento mínimo da população, a gente solicitou, então, a chefia que nos enviasse o reforço de alguns policiais para nos auxiliar, então, nas atividades diárias aqui da delegacia. Então, já desde o início do mês, nós contamos com duas colegas, uma de Cachoeira e uma de Porto Alegre, que têm nos ajudado. E a gente espera que, ainda durante o mês que vem, a gente consiga permanecer com esse reforço para suprir, então, as necessidades mínimas de atendimento à população. Em seguida, a gente também tem a Operação Verão, que todo mundo já é conhecedor. Então, na Operação Verão, a gente tem um reforço bem considerável de servidores, de policiais. Então, a gente, a expectativa é de que até o final do ano, agora, a gente consiga levar a delegacia no andamento, assim, normal, diante dessa ajuda aí que a gente recebeu da chefia, né, desses policiais aí para nos auxiliar em nível de reforço. Na verdade, não existe um quantitativo, assim, ideal, né? Mas é claro que nós, aqui na delegacia, o importante seria que a gente pudesse ter pelo menos um atendimento durante a noite, a título de plantão, o que hoje a gente não tem, né? É uma reclamação bastante grande da população, que a gente não conta com plantão. Só que um plantão de polícia, para que a gente pudesse deixar a delegacia aberta por 24 horas, a gente teria que ter pelo menos mais seis policiais, cinco a seis, para manter esse atendimento. Então, a gente percebe que isso é uma realidade bastante distante aqui da delegacia de TAPS. Dificilmente a gente vai receber um reforço de seis policiais para que a gente possa dar esse atendimento 24 horas. Então, né, infelizmente, segue o atendimento por Camacuã, que é quem tem emprestado, então, esse atendimento após as 18 horas. A gente ainda teve que reduzir ainda mais ainda o atendimento, com relação ao registro de ocorrências. Hoje a gente tem feito registros comuns, né, somente pelo turno da manhã, justamente em razão dessa falta de servidores. Porque se eu coloco um colega para fazer registro o dia inteiro, eu não vou ter aquele colega para fechar procedimentos ou para fazer alguma investigação. Então, são algumas medidas que a gente adotou, depois que chegou aqui na cidade, para que a gente consiga ofertar, né, um atendimento minimamente satisfatório para a população. Porque não adianta eu atender os registros, mas não dar vazão na criminalidade da cidade. Então, foram algumas medidas que a gente adotou, mas que a gente também conta com o apoio e com o entendimento da população. E que eu acredito que tem surtido efeitos, porque organizaram um pouco o serviço. Hoje a população já acostumou com esse atendimento. E a gente, então, tem a liberação do policial para poder atuar, né, nas demais atividades administrativas e de investigação na delegacia. Então, na verdade, isso tem sido uma realidade. A falta de servidores, ela é latente, ela é evidente. Eu acho que nunca a delegacia de etapes teve tão poucos policiais lotados. Eu acho que da história é o pior período que a delegacia já se encontrou. Mas a gente, em contrapartida, procura adotar algumas medidas, assim, paliativas de organização para tentar, então, suprir essa demanda, suprir essa falta. E desde que eu cheguei, então, tenho adotado isso, que é solicitação de reforços. Então, desde o ano passado, eu tenho conseguido, junto à chefia, né, que de tanto em tanto tempo me mande alguns policiais a título de reforço, o pessoal da Operação Verão, que sempre, né, sempre, já há muito tempo, já faz parte aqui da atividade da delegacia. E também a questão de organização interna nossa para poder, então, dar uma vazão do trabalho de forma mais organizada. Isso também foi uma outra metodologia que a gente adotou, né, a Brigada e a Polícia Civil trabalhavam um pouco separadas, né, cada uma na sua atividade precípua, mas a gente não pode esquecer que ambas trabalham em prol da segurança pública. Então, isso também foi uma medida que a gente adotou. Então, no momento da falta de efetivo, né, para as atividades, principalmente de cunho operacional, a gente sempre conta com o apoio da Brigada Militar. Então, isso tem também dado uma resposta bastante efetiva. A gente conta com a Brigada Militar e a Brigada Militar também conta com a Polícia Civil, né, esse trabalho conjunto, trazendo informações, auxiliando na questão investigativa de combate à criminalidade no geral. Então, com certeza, essa união de esforços e de forças, ela tem sido, sim, fundamental em suprir essa carência de servidores e também para melhorar, né, a resposta da segurança pública para a nossa população. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti